Música Hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que não tenha um celular e na maioria das vezes o aparelho é utilizado como instrumento de trabalho. Quando o celular não funciona, isso pode significar perda de tempo e de dinheiro. Foi o que aconteceu com o seu Eli, um corretor de imóveis aqui de Campo Grande, que com a linha inoperante por mais de 20 dias, acabou perdendo negócios. Quatro aparelhos, uma linha telefônica e um sério problema, não conseguir falar ao telefone. Tem quatro aparelhos. Não é aparelho. Não é aparelho. É linha. É linha. A briga de Eli com a empresa de telefonia celular começou em julho deste ano. O corretor de imóveis adquiriu um pacote empresarial para trabalhar. Telefone fixo, internet e bonificação em ligações da mesa operadora. Preço do serviço, 865 reais por mês. A promessa de um bom relacionamento só ficou mesmo no papel. Até agora Eli não conseguiu resolver o problema na linha. Promessa de bom serviço que só trouxe prejuízo. O prejuízo, além de você ter o cliente descontente, quer dizer, eu ligo para você e não consigo falar. Tento falar contigo novamente. O telefone está desligado, o que você pensa? O cara desligou o telefone, não quer falar comigo. Comercialmente falando, o que significa isso? Um péssimo atentimento do profissional, da empresa, de todo mundo. O corretor de imóveis identificou o problema antes mesmo da operadora. Descobriu que a linha funcionava perfeitamente fora de Campo Grande. Mas até descobrir que o defeito estava na linha, a raiva foi descontada em cima do aparelho. Sem poder falar e acumulando prejuízos, não restou outra alternativa para Eli, a não ser recorrer à justiça. Vou pedir indenização, danos morais, lucro cessante, porque houve uma perda, o lucro ficou reduzido. Quer dizer, além de você, vamos supor assim, o dano morais, porque você também se sente prejudicado com o seu cliente. A justiça tem sido o melhor caminho para solucionar os problemas ligados à telefonia. As empresas do setor são campeãs de reclamação no Procon. Este advogado especialista em direito do consumidor tem várias ações tramitando na justiça, onde clientes reclamam de prejuízos acarretados por contas da falha de comunicação. Nas ações, os clientes reclamam danos morais e materiais, por não conseguirem usar a linha adquirida junto às empresas prestadoras dos serviços de telefonia. É muito comum e o problema é maior do que reflete em números de ações, porque vários consumidores que têm esse problema, eles não entram com as ações. Então, pode multiplicar esse número aí por, no mínimo, 10 vezes, porque as pessoas, a maioria, não entra com uma reclamação judicial. Por que acontece tanto problema nesse serviço? Creio que seja por causa da expansão dos serviços, aumenta o número de clientes, e nem sempre essa empresa está adequada para suportar esse aumento de demanda. Então, ele não consegue oferecer um serviço na mesma qualidade com que ele amplia a sua rede de clientes. A Anatel é a responsável para tratar das reclamações dos consumidores contra as prestadoras de serviços de telecomunicações. Para fazer as reclamações, você pode ligar para a central telefônica da Anatel, no número 1331, 1331, que cobra das operadoras um prazo de cinco dias para apresentar uma resposta ao consumidor ou à agência. E agora nós vamos conversar ao vivo com o Edson Godoy, que fechou essa reportagem, conversou com o seu Eli, que estava com um problemão, né? Acho que ainda não resolveu, né, Edson? E o Procon tem algum tipo de levantamento? Para que possa revelar para a gente quais são as campeãs de reclamações no que diz respeito a celular, hein? Boa tarde. Boa tarde, Glória. Boa tarde a todos. Pois é, não é novidade para ninguém de que as empresas de telefonia são campeãs mesmo de reclamação em todo o país, e aqui em Campo Grande não é diferente. Vou falar só em Campo Grande, viu, Glória? Os quatro operadoras que têm esse domínio dos serviços aqui recebem muitas reclamações. Quem já não tem problema, né? Eu já tive, você certamente já teve, Glória, e você aí de casa também já teve também. Só de janeiro até agora, até o dia de hoje, aqui em Campo Grande, foram abertos 519 processos no Procon. E nós convidamos aqui o Alexandre, presente que é o superintendente do Procon de Mato Grosso do Sul, para comentar esse número para a gente. Esse número, na verdade, é o número de processo, né, Alexandre? A gente pode multiplicar isso por quatro. Por quê? Porque existem aí as fases preliminares de solução das demandas chegadas até o Procon, né? As demandas individuais, seja através de contatos telefônicos, que a gente estruturou um canal de comunicação direto com as empresas, para que possa solucionar o problema do consumidor da maneira mais rápida e eficiente possível. Além disso, existem os processos, aqueles que a gente abre, a superintendência abre de ofício. E eu posso adiantar aqui que hoje tramitam pelo menos quatro desses processos, um para cada operadora, apurando justamente essa questão da qualidade do serviço. Vamos perguntar agora o seguinte, e a responsabilidade da Anatel? Ela não foi criada para fiscalizar o serviço? A Anatel é a agência responsável por regular esse serviço. Inclusive, tem a tecnologia, a estrutura física e profissional para apurar e medir a qualidade do serviço. O Procon tem procurado atuar em conjunto com a Anatel, inclusive nesses procedimentos já instaurados. Nós pedimos informações para a Anatel, para que a gente possa fundamentar e instruir os nossos processos administrativos. Enquanto isso, eu, você, os consumidores, nós ficamos refém, não só da tecnologia? Na verdade, a tecnologia existe, mas na verdade ela não está funcionando direito. É, dessa má qualidade de serviço que a gente identifica nos últimos meses aí na capital, e no interior do estado também não é muito diferente. Esse é um cenário nacional, a gente tem uma troca de informações aí com os colegas superintendentes de outros estados, e é uma mobilização nacional do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para que a gente possa tentar melhorar, trazer melhoria para o consumidor de telefonia móvel. Nós temos informação que a fusão, pelo menos a proposta de fusão, de duas grandes operadoras mundiais, a Oi, junto com a TP, né, que é de Portugal, e isso vai criar uma gigante. Será que haverá uma melhoria no sistema? Porque os concorrentes vão ter que se mexer. É, a gente espera que isso reflita, né, essa fusão, reflita em melhores serviços ao consumidor, e que a concorrência também procure aprimorar seu serviço, oferecendo um produto de qualidade ao consumidor, que paga tão caro por esse serviço. Vamos falar do lado do consumidor agora aqui, estamos assistindo, tem problema, está tendo problema com telefonia, procurar quem reclama onde, qual canal, telefone? Pode procurar o Procon ali na 3 de junho de 930, ou ainda efetuar a denúncia através do 151, ou do fale conosco do site, que é o www.procon.ms.gov.br. Importante se ressaltar também que o índice de solução nesse tipo de demanda gira em torno de 78% a 80%, mas nós não estamos felizes com isso, a gente quer que as operadoras resolvam o problema do consumidor lá no seu balcão, não espere o consumidor procurar o Procon. Ok, agradecer ao superintendente do Procon, Alexandre Rezende, e é isso, Gaurá, reclamar, não ficar quieto, reclamar quando o serviço não é de boa qualidade. Obrigada, Edson.